Bom dia, bom dia, pessoal! Estamos aqui para a continuação do episódio do Glossário DevPro, onde a gente vem abordando aí os vários termos que a gente utiliza na nossa carreira de tecnologia. Mas antes da gente continuar esse episódio, tem aí os avisos do Moacir. Fala, pessoal! Bom dia! Para quem continua nos acompanhando aqui no chat, boa tarde, boa madrugada para todo mundo que está aí nos acompanhando na gravação, que está vendo a nossa gravação, o recadinho de sempre. Então, sigam-nos nas redes sociais, arroba Moacir Moda é o meu Instagram e todo o resto, Twitter, essas coisas, e principalmente sigam o Renzo nas redes sociais, o Renzo Pro, arroba Renzo Pro BR. No Instagram ele está produzindo um conteúdo muito bom, ele está respondendo perguntas todo santo dia. Então, se você tem alguma dúvida de programação, vai lá no Instagram, e responde, e faça uma pergunta para ele na caixinha lá nos stories, que ele está dando uma atenção muito legal, produzindo conteúdo de muita qualidade lá, né? Se você estiver acompanhando aí, se você estiver acompanhando pelo... Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, por favor, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, que está vindo muita coisa boa por aí, a gente está dando uma repaginada aí nos nossos conteúdos, vai vir coisa bastante legal. E se você quiser aprender Python Grátis, do melhor curso grátis de Python do Brasil, quiçá da América Latina, python.pro.br barra curso traço d traço python traço grátis. Esse é o nosso curso de Python Grátis, o link está também aqui na descrição, ou na descrição do podcast, caso você esteja ouvindo pelo podcast. E para finalizar, se você quiser continuar a discussão que a gente tem sempre aqui, toda semana, né? Entre no nosso grupo do Telegram, que é o bit.ly barra galera traço python traço pro. Lá a gente continua e estende todo o nosso papo aí. Tem gente pra caramba lá. E o papo é sempre muito bom. E se você quiser acompanhar as novidades do Python Pro, bit.ly barra python traço pro. É o nosso canal lá no Telegram, que a gente manda as atualizações. Volta e meia o Renzo manda os conteúdos legais lá também. Recado dado, introdução feita. Vamos ao que interessa, né? No episódio da semana passada, a gente acabou parando ali, eu falando sobre levantamento de requisitos, sobre a ineficácia de trabalhar com essas tecnologias, com esse ferramental que remete à engenharia, de fato, de software, que a gente tem que adotar um comportamento muito mais focado em resolução de problema do que em resolução, do que em montar um processo eficiente, né? E aí, a gente tem algumas coisas aqui antes na nossa pauta, mas eu acho que vale mais a pena a gente continuar no que a gente parou, né? E falar sobre metodologia ágil. O que você acha, Renzo? Que assim a gente já segue na mesma linha e aí a gente introduz os outros assuntos que a gente tem na nossa pauta aqui, né? Então, vamos começar. Esse é um assunto que a gente sempre fala, né? Que meio que faz um pouco esse contraponto aí da eficiência, né? E tenta buscar muito mais a eficácia. Renzo, o que é metodologia ágil, assim, de uma forma geral, né? Bom, basicamente, com os problemas com essa crise do software que o Moa tinha mencionado no episódio passado, se você não viu, confira lá o episódio passado, com a crise do software, obviamente que tendo uma porrada de problema, projeto sendo entregue sempre atrasado, cliente sempre insatisfeito com as soluções, tinha até uma porcentagem lá, acho que era 80% dos projetos de software, não, que são entregues no prazo estimado. Vendo esses problemas, uma turma importante, eu até baixei aqui enquanto o Moa tava falando, eu já, opa, como ele colocou, o tópico tava lá embaixo, eu já fiz aqui uma busca na internet pra buscar o chamado manifesto ágil. O que é um manifesto? Foi um manifesto, umas pessoas se manifestando com o que elas achavam do que deveria ser o processo de construção de software. E esse manifesto é o que dá origem às metodologias ágeis. Não sei se a gente vai mencionar, você colocou ali, acho que a gente vai mencionar alguns itens, mas como XP, Scrum, tem os termos, eu vou só mencionar, quem sabe a gente deixa pra um outro glossário e mencionar cada uma. XP, Scrum, Kanban, Kanban acho que vem até um pouquinho depois. Tem um mapa, você já viu, desculpa te cortar, tem um mapa que é parecido com o mapa de um metrô que fala sobre todas as metodologias ágeis. Todas as metodologias. Eu vou colocar o link aqui pra vocês no chat e pra quem estiver acompanhando a gravação, o link tá aqui na descrição, tá? Mas vamos só falar sobre o que é a metodologia ágeis, né? Isso. Então, eu acho legal falar do manifesto porque fica claro esse de entrega, de eficácia sobre eficiência, pra mim, nesse manifesto, fica implícito ali, mas fica muito claro. Então, ele coloca aqui indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Eu acho que já vem bem balizar o que o Moa tinha falado de utilização de ferramenta UML pra se desenvolver software. Então, quando você tá falando de indivíduos e interações, veja o que... veja o episódio da semana passada que a gente falou de soft skill, interação pra resolver problemas de pessoas, inclusive internamente entre o time. Então, ele coloca aqui já indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. E o detalhe, não é que ele está falando aqui é sempre é mais, que é mais importante. Não que a gente deva eliminar os processos e ferramentas, mas os indivíduos e as interações deveriam ser mais importantes. Próximo, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Outro item aí que vai, digamos, contra, não contra o UML, mas diminuindo a importância de um UML e de uma documentação em face de software funcionando. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Isso aqui a gente já bateu também na tecla no episódio que a gente falou sobre desenvolvimento com escopo aberto. Se eu não me engano, o nome do episódio era Como Entregar Projetos Sempre No Prazo. Então, você tá falando de colaboração, por quê? Porque você quer resolver o problema, você não quer cumprir um contrato. Como o Moa disse, você tem lá no contrato, se você entrega o que tá previsto no contrato, mas não resolve o problema do cliente, você acha que você vai fechar o contrato? Você acha que a pessoa vai continuar sendo o seu cliente? O contrato serve para quando as coisas dão errado, não para quando as coisas dão certo. Exatamente. Responder a mudanças mais que seguiram o plano, que tinha a ver com o desenvolvimento, o outro, antes da era de metodologia áudio, que era o waterfall, que era justamente fase de levantamento de requisitos, aí você levantava tudo, fase de, sei lá, de produção dos artefatos como o ML, aí vai lá, fase de desenvolvimento, fase de teste, fase de implantação, lá no final. Então, veja, o cliente não tá vendo nenhuma dessas fases, você não tá validando nada com ele dentro desse processo do waterfall, e por isso que vem esse termo aqui de responder a mudanças mais que seguir um plano. aí ele coloca aqui no final, ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda, que foi o que eu fui falando. E, como eu falei, a turma da engenharia de software sempre, que eu falei, ó, primeiro, campback na primeira coluna e lá embaixo dessa coluna, martfollow. Então, tem a galera que assinou aqui, que é a galera que mais fala sobre engenharia de software hoje em dia, sobre termos, sobre desenvolvimento. Então, tem campback, mike, beadle, putz, então, uma porrada. aqui eu não vou ler todo, senão a gente não acaba. Tem o Uncle Bob aqui, que também é muito ativo hoje também, mas, ó, Uncle Bob, martinfollow, campback, e isso, para quem é de computação, é até uma satisfação, né? Porque, como é uma ciência nova, as pessoas famosas que criam as teorias, elas, muitos deles, eles estão vivos. Você consegue mandar um tweet para a pessoa. Isso, tá lá, o Uncle Bob tá tweetando. É diferente quando você vai aprender física, sei lá, aí tem Newton, no máximo tem o Einstein aqui, que ainda estava vivo até pouco tempo, mas esses estão vivos até agora. Da Extra morreu esses dias aí, não tem muito tempo. Então, os algoritmos, as pessoas que dão nomes aos algoritmos e as tecnologias ainda estão vivas. Então, uma satisfação, a gente tá nessa era de guinada aí, o pessoal chama de indústria 4.0, que é a nova, tem gente que deveria, fala que deveria já ter uma mudança de era aqui, nossa, que é a era da informação. Mas é isso, metodologia ágil. Alguma coisa é acrescentar, amor? Não, acho que é justamente isso. A gente tem alguns episódios, acho que pelo menos um a gente tem sobre metodologia ágil. O episódio que a gente entrevistou o Ronaldo, o Ronaldo Oliveira, a gente também falou um pouco sobre metodologia ágil. É isso aí. Bom, beleza, a gente tá, vamos sair um, um pouco agora dessa linha de falar sobre mais essa parte de gestão, de como tocar o negócio como uma parte mais, como orquestrar o desenvolvimento de software, e vamos falar mais sobre o técnico de novo. Tem um termo que a gente sempre fala que, volta e meia, a galera pergunta tal, que é o design partners, ou o mais conhecido como padrão de projetos. O que que são design partners? e por que que eles são importantes? É, a definição do design pattern, tinha uma que eu achava excelente, que era soluções clássicas para problemas recorrentes. esse é a determinação. E o termo design pattern, o problema é a tradução português, a gente sofre inclusive um problema, porque o termo padrão em português, ele é muito sobrecarregado. Em inglês, a gente tem, acho que uns três ou quatro termos para padrão, que é o pattern, que é nesse sentido aqui, é um pattern no sentido de as coisas acontecem e você identifica um padrão nos acontecimentos. esse é um tipo de padrão em inglês. Mas existe uma outra palavra em inglês para uma outra tradução que seria o default, que são os valores comuns, o valor mais comum de uma coisa. Então, inclusive, quando a gente diz lá, vamos utilizar os valores default no Python para o parâmetro, que é quando você coloca igual alguma coisa, ou seja, normalmente... É a regra e não a exceção, né? Isso, é uma regra e é uma regra que acontece muito, assim, em 90% dos casos é aquele valor. Então, você já deixa lá um valor default. E existe ainda uma terceira semântica para pattern, para padrão, na realidade, que em inglês ainda é uma outra palavra, que é o standard. Onde o standard é um documento definindo como aquilo tem que ser feito. Casos clássicos, vai, quem passou por faculdade. Padrão, standard, se fosse do inglês, padrão ABNT de escrita. Então, alguém foi lá, definiu uma regra de qual é a regra ABNT 2, que tem que ter um espaçamento de um e meio entre os parágrafos e o título tem que ter a fonte X e o parágrafo tem que ter a fonte Y. Então, isso é um standard, algo que foi imposto. No design pattern, o sentido é de reconhecimento de padrões. Então, o que que, na parte do design pattern, como que aconteceu? A galera foi fazendo o software, os problemas foram acontecendo e eles costumam ser recorrentes. Por exemplo, olha, quando acontecer um evento, eu tenho que executar um código. Isso é um problema muito recorrente, principalmente quando você está tratando de interface. Então, o que que o pessoal fez? Olha, toda vez que acontece isso de ter um evento e um código responde, eu estou vendo aqui um padrão, a galera usa aqui um padrão de chamar esta classe, etc. Então, o que que eles fazem? Eles observam esse padrão em vários códigos e aí, para ficar mais fácil de se conversar e de conversar sobre aquela solução e não ter que pensar muito sobre aquilo, o que que eles fazem? Eles dão um nome sobre aquele padrão para ficar mais fácil de você pesquisar e depois descrevem como é que essa solução foi feita e, às vezes, algumas variações. Então, por exemplo, o que eu acabei de descrever de quando acontecer um evento, execute um código, quem for procurar é o padrão de projeto que se chama observer, observador ou listener, de ouvinte, que, inclusive, se você tiver o paradigma funcional, ele é implementado de uma maneira muito mais simples, que é só passar uma função como parâmetro, que é o que o JavaScript faz. Por isso que JavaScript é muito funcional, torna ele muito mais fácil de programar. Por quê? Porque programação orientada a eventos, que é esse caso de sempre responsivo, quando eu executo uma ação e você tem que executar um código, é muito mais fácil de ser implementado com programação funcional. Mas, então, o design patterns é isso. Basicamente, alguém identifica um padrão de código, dá um nome para ele, propõe e aquilo vira uma solução clássica para aquele problema. Inclusive, o livro mais famoso sobre isso, ele chama Design Patterns, escrito aí pelo Gang of Four, quatro, eu nunca lembro do nome dos quatro, eu não vou nem me aventurar aqui, já devia ter pesquisado. Mas é um livro que é antigo, mas que ele foi feito baseando, sendo baseado na linguagem C++. Então, quando você vai trazer isso para o Python, você tem que dar uma adaptada. Inclusive, a gente faz isso lá no nosso módulo de design de Python Patterns, que é justamente para adaptar esses padrões de projeto para a linguagem Python. Mas, basicamente, o design pattern é uma solução consagrada para um problema recorrente. Então, é como se você tivesse algumas peças que, se você identificar qual é o problema e tem um design pattern, compensa você dar uma lida na documentação porque vai estar ali consolidado o padrão que muita gente já utilizou para resolver aquele problema. é o famoso não reinventar a roda, né? Exatamente. Perfeito. Resumindo, depois de cinco minutos eu falando, esse é o resumo. E aí, tem vários, né? Você tem prototype, singleton, builder, adapter, bridge, facade, proxy, observer, state, tem um monte. facade, depois que eu estava vendo a pronome, eu sempre falei errado isso, foi o problema, é facade, é uma porrada. E aí, tem vários, né? Eu abri uma página aqui, joguei no Google design patterns, tem pelo menos aqui uns 30, fácil. E aí, e não são só, esses são, no livro tem 23, no livro clássico, mas aí, você ainda vai encontrar outros, tá? Não é só os que estão no livro que são considerados. Por exemplo, lá no livro, eu acho que não tem o nu pointer, nu object, objeto nulo, não tem lá, mas é um padrão bem utilizado e bem interessante, que eu, inclusive, gosto de utilizar bastante no dia a dia, então, não fica limitado, você procurar ir pro design pattern vai ter muita coisa. Isso aí. Beleza, agora, seguindo, a gente tem alguns termos aqui que falam sobre, sobre forma de programar, não sei como que eu posso falar isso, mas muita gente fala assim, ah, isso daqui tem que ser síncrono, isso daqui tem que ser assíncrono, explica pra gente o que que é síncrono, o que que é assíncrono e qual que é a diferença desses dois. Excelente. E o nome, eu acho que pra gente é meio, porque síncrono tem a ver com, pra mim, com colocar em sincronia duas coisas, mas o nome eu não acho dos melhores. E o assíncrono não deixa de ser síncrono, né? É, então, exato, o assíncrono parece que é alguma coisa que está em descompasso, o assíncrono, então os nomes não são dos melhores, mas pra quem era da área de tecnologia entende muito bem. Quando você tá falando de um processo, ou na verdade uma programação síncrona, é uma programação em que, vamos supor que você vai executar uma função, você executa uma função, enquanto aquela função não retornar, o seu programa fica esperando e aguardando, tá? Vou trazer pro mundo real, porque essa analogia na realidade que eu vou fazer, ela efetivamente é utilizada pelos programadores pra descrever coisas de não programação também. Por exemplo, quando você liga pra alguém, pega o seu telefone e liga pra alguém e a pessoa tem que atender pra vocês conversarem, isso é o que a gente chama também de uma comunicação síncrona. Por quê? Porque pra você conversar com a outra pessoa, ela vai ter que atender e vocês dois vão ter que ficar no telefone ali conversando. Então o pessoal usa também esse termo de chamada no sentido que você tem que esperar e o outro lado tem que estar sincronizado com você pra que você possa conversar. Então uma chamada de telefone seria um exemplo de comunicação síncrona. E na programação a mesma coisa, por exemplo, você fez uma chamada numa API, uma chamada em outro sistema. Se você tiver que ficar esperando isso, você está trabalhando com a programação síncrona. Só que qual que é o problema disso? Por exemplo, quando você faz uma chamada em rede, que é o caso da API, o teu computador fica um tempão ocioso se ele ficar esperando aquela chamada. O pessoal às vezes faz uma analogia em termos humanos, o seu processador, se o seu processador demorasse um segundo, se o tique do relógio demorasse um segundo pra processar, ele não é um segundo, ela é pra nanosegundo, mais um segundo, se isso demorasse um segundo, uma chamada que você faça pra rede e fica esperando, é como se você ficasse esperando sete anos. Então, é como se o processador fizesse a chamada e ele tivesse que esperar sete anos pra receber essa resposta. Ou seja, programação síncrona é um imenso desperdício de recurso em termos de processamento. É imenso. só que é mais fácil de escrever código síncrona. O que é o assíncrono? No assíncrono você vai fazer diferente, você fala, não, mas já que tem essa demora, por que eu não faço assim? Eu te mando uma mensagem e eu libero o processador pra ele fazer várias outras coisas. E aí, quando essa resposta chegar, você avisa o processador e ele responde a isso. Inclusive, programação baseada em evento é uma das formas de se implementar isso. E é uma das formas que o JavaScript faz, ou seja, o JavaScript mesmo tendo só uma thread, só uma linha de execução, ele consegue emular, são feitas várias, por que? Porque quando ele faz uma chamada que vai demorar, ele faz isso de forma assíncrona. E o que é o assíncrono? É basicamente você chama a função, mas você fala assim, olha, não vou ficar esperando você retornar. Quando você retornar, você me avisa e eu executo. E aí, quando a gente leva pra analogia de comunicação e a gente usa isso, utilizar uma comunicação assíncrona seria o quê? Você enviar um e-mail. Enviar um e-mail, você não fica lá esperando, você envia o e-mail e toca no barco, você vai lá e você tá trabalhando. E aí, quando a pessoa responder, você abriu o seu e-mail, você tem a resposta e você continua fazendo aquele trabalho. Então, é a mesma coisa. Ao passo que, quando você tá no telefone, em geral, você não vai estar fazendo muitas outras coisas, pelo menos não se comunicando de uma outra forma ou com mais pessoas exercendo um trabalho que seja muito complexo. Você tem que prestar atenção no que você tá se comunicando. Então, isso é o assíncrono e o síncrono. Inclusive, quando você tá trabalhando no remoto, o pessoal fala, é muito mais eficiente, nesse caso, costuma tomar muito menos tempo das pessoas, comunicação assíncrona, do ponto de vista que você não tem que parar todo mundo. Por exemplo, reunião, é um troço síncrono, todo mundo tem que estar lá. E, às vezes, você poderia resolver com um e-mail simples e cada um poderia ler no seu momento, no melhor momento pra si, no melhor, depois que ele fez uma atividade produtiva. Então, por exemplo, reunião também é outro exemplo de comunicação síncrona. Todo mundo tem que estar lá, presente, senão a reunião não acontece. Eu acho que uma analogia simples pra síncrono e assíncrono é um restaurante. Então, imagina o seguinte, você imagina um restaurante que trabalha de forma síncrona. Vai chegar o cliente 1, ele vai fazer o pedido pro garçom, o garçom vai mandar pra cozinha, aí o cozinheiro vai começar a cozinhar o pedido do cliente 1. Aí chegou o pedido 2 e ele tira o pedido, só que a cozinha só vai começar a preparar o pedido 2 quando ele terminar de fazer o pedido 1. Isso seria um restaurante síncrono. E isso, na prática, não funciona, porque imagina um restaurante com 20 pessoas, o cara precisa terminar de fazer o pedido 2 pra começar a fazer o pedido 3. Ele precisa terminar de fazer o pedido 3 pra começar a fazer o pedido 4. O restaurante não funciona dessa forma. O que que funciona dessa... Como que o restaurante funciona? O restaurante funciona de forma assíncrona. Então, já tá tudo pré-pronto e aí chegou o pedido 1, o garçom tira o pedido 1, aí a cozinha começa a preparar o pedido 1. Chegou o pedido 2, a cozinha já começa a preparar o pedido 2 sem terminar de preparar o pedido 1. Chegou o pedido 3, a cozinha já pode começar a preparar o pedido 3 sem necessariamente ter que esperar terminar o pedido 1 ou o pedido 2. Entendeu? E aí, você otimiza esse processo justamente porque quando você coloca o arroz pra cozinhar, você vai preparar, você vai colocar na panela e tal, mas vai chegar uma hora que você vai ter que sentar e esperar ele cozinhar. Entendeu? Você tem que esperar o tempo fazer o seu papel. e aí, a intenção da assincronicidade é justamente otimizar esse tempo. Bom, já que eu já estou preparando o arroz aqui, deixa eu colocar primeiro o arroz pra preparar e aí, quando ele começar a cozinhar, eu vou começar a picar a cebola aqui, vou começar a temperar o bife, vou começar a fazer... E aí, você começa... Inclusive, cada pedido tem as tarefas assíncronas, do jeito que você está falando, senão ele ia ter que esperar o arroz ficar pronto pra só depois fritar o bife. Exato, exatamente. O próprio pedido em si já possui tarefas assíncronas. Então, tente imaginar assíncrono e assíncrono... Então, tente imaginar que o restaurante é uma coisa assíncrona, é um exemplo de algo que trabalha de forma assíncrona e, por exemplo, uma fila de banco é algo assíncrono, porque o cara chegou... Vamos imaginar que você tem uma fila única e um caixa atendendo, ou dois caixas ou três caixas atendendo. O trabalho do caixa é um trabalho assíncrono, ele precisa começar a atender aquele cliente e ele só pode atender outro cliente depois que ele terminar de atender o primeiro cliente. E aí, como que o banco tenta otimizar isso? Ele tenta colocar dois, três, porque aí o trabalho do caixa é um trabalho assíncrono, mas o trabalho do sistema de filas, do sistema de atendimento é um trabalho assíncrono. Então, acho que é mais ou menos essa a definição. Beleza, 5,5 matou, agora vamos para as partes da programação, né? Programação web, em específico, a gente tem, primeiro que a gente tem várias programações, acho que não cabe explicar que é programação web, que é meio óbvio, mas a gente tem programação desktop, a gente tem programação de embarcado, que é, por exemplo, o seu celular, ele, de certa forma, é um embarcado, se você parar para pensar. Celular é um exemplo ruim, o Arduino é um embarcado, o seu roteador, ele é um embarcado. Microcontrolador, em geral, microcontrolador, é um embarcado. cair, isso. Essa programação, ela ainda é muito em voga, né? A programação desktop, ela continua em voga, mas ela vem cada vez menos, não caindo, mas ela vem sendo utilizada cada vez... Participação de mercado diminuindo. Ela vem sendo usada cada vez mais para resolver problemas específicos, problemas mais gerais, a gente usa programação web. E dentro da programação web, a gente tem diversos termos, né? Então, vamos lá, vamos começar. O que é desenvolver... O que é um desenvolvedor back-end? E o que é um back-end? Back-end, exatamente. Então, programação web, normalmente, você vai ter aí... Até tem um termo que está lá embaixo, talvez, que eu tivesse colocado lá em cima, né? Basicamente, você vai ter uma comunicação em rede, onde você vai fazer uma requisição e vai resolver uma resposta disso. Programação web é só isso, tá? Agora, você tem a divisão dessa programação. Então, vou passar aqui até pelo front e pelo back. Vai passando tudo, vai passando tudo. Vou passar aqui pelo front e back, porque faz muito sentido. Então, você está aqui, quem está aqui agora vendo aqui a gravação no YouTube, o que você fez? Você entrou ali no site. Quando você entrou no site, você, na realidade, você colocou youtube.com, youtube.com, você fez uma chamada pela rede, uma chamada da HTTP, inclusive do tipo get, não vamos entrar muito nesses detalhes, mas foi isso que você fez. E quando, esse espaço aqui do seu navegador é a parte que a gente chama de cliente, que vai fazer uma requisição a um servidor. Então, a arquitetura é do tipo cliente, servidor. O servidor, então, vai servir os seus clientes. Então, o seu navegador é um tipo de cliente. E como ele está na sua frente, é através dele que você vai interagir nesse espaço que é a internet, a essa parte que roda no seu navegador se dá o nome de front-end. Então, o front-end basicamente é o cliente e o que ele está executando. Então, basicamente, se você for ver as grandes tecnologias que rodam no cliente, são HTML, que vai dar o conteúdo que está aparecendo aqui na página toda, CSS, que é o que vai definir o formato, qual é a cor, qual é a cor de fundo, qual é o tipo de fonte, e o JavaScript, que implementa o comportamento da página. Ou seja, quando eu cliquei aqui em Go Live, a gente começou a fazer uma transmissão de vídeo. E essa parte toda que você está vendo rodar no seu computador e que roda no seu computador agora, é a parte de front-end, que basicamente é o cliente desse sistema do tipo cliente e servidor. O servidor, basicamente, é um computador que está na outra ponta da rede para o qual você vai fazer requisições. E ele vai justamente, o objetivo geral dele é o quê? Servir o que o cliente entenda como informação. No caso, o que ele vai servir? HTML, CSS e JavaScript, se for uma página na internet. Normalmente é isso que ele vai servir, existem alguns outros formatos, mas que eu não vou abordar aqui, mas essa parte do servidor onde você programa esse computador para responder a requisições, a essa parte de programação é chamada de programação back-end, onde você vai conhecer do servidor. basicamente é isso. E ainda tem uma terceira parte ainda dentro da programação web que é o seguinte, como é que você vai manter esse servidor? Calma, 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 calma. Você tinha coisa? Então manda bala. Só para finalizar a parte do back-end e front-end, uma analogia simples é, de novo, um restaurante. A cozinha é o back-end e o salão é o front-end. É basicamente isso. Você entendeu? Então você tem ali o salão trabalhando, os garçons colhendo pedido e tal, mas o objetivo do salão é, otimizar o processo para que um cliente possa requisitar algo, né? A gente, a gente olhar as palavras, essas palavras dizem muito sobre o que a gente está querendo dizer, né? Então, sobre o contexto. Então, o cliente, ele vai, o cliente entra no restaurante e ele vai requisitar ao garçom a preparação de um prato. O garçom vai levar essa requisição, o garçom seria como se fosse o browser, mais ou menos assim, né? Ele vai levar essa requisição até o servidor, até o back-end que é a cozinha. A cozinha vai preparar o prato, o cliente não sabe se o cara está usando uma panela de teflon, se o cara está usando uma panela de ferro, se ele está cozinhando na brasa, se ele está cozinhando no gás. O cliente não está interessado nisso, ele está simplesmente fazendo um pedido, ele quer um prato, ele quer uma refeição servida num prato e é isso, ele não está importando como aquilo vai ser feito. O back-end é isso, aí o back-end vai, vai preparar da forma que eles tiver que ser preparado e vai devolver para o garçom. O garçom sendo o browser, o garçom vai pegar e vai trazer o seu pedido para você. Então, acho que essa é uma analogia simples, né? E aí o Renzo começou a introduzir a parte de operações, tem muita gente que fala assim, ah, o DevOps, e aí tem o lance, o desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, por que existem essas separações? Porque o front-end, ele trabalha de uma forma, um bom garçom não necessariamente vai ser um bom cozinheiro, e um bom cozinheiro não necessariamente vai ser um bom garçom. Você entendeu? Então, existe essa separação, porque quando você começa a se especializar na parada, existem contextos muito específicos, existem nuances muito específicas de um back-end que não se aplicam ao front-end, existem nuances muito específicas do front-end que não se aplicam ao back-end, então existem, por isso que tem o desenvolvedor back-end, o desenvolvedor front-end. E aí surge um terceiro papel que é o DevOps, e se a gente fosse destrinchar essa palavra seria o desenvolvedor de operações, alguma coisa assim, quem que é esse cara, o que é o Ops, o que é a operação e quem que é o DevOps? Então, antigamente, a gente chamava essa função, na verdade, de SIS admin, de administrador de sistema. Só que o que acontece? Em geral, o que eu enxergo é que o desenvolvedor de sistema, ele montava um servidor na mão, e ele é o responsável por o quê? Por manter o sistema operacional, por entender, às vezes, mexer na infra também, a parte de infra, às vezes, muitas vezes, junto nessa parte do SIS admin, então, ver a questão de rede, está funcionando, etc., as configurações de rede, firewall, se a gente, monitoramento para entender se a gente está conseguindo atender a demanda, de repente, ter que subir mais servidores ou não. Com o tempo, essa coisa de fazer manual, o que o pessoal falou? Olha, fazer manual está complicado, somente quando você vai para uma escala e você passa a ter muitos servidores para fazer esse gerenciamento, essa administração. E aí, você tem que fazer o quê? O pessoal trouxe justamente o conhecimento de desenvolvimento para a área de administração de sistemas. Potencialmente, mudaram o termo, eu não sei a história por completo, porque a minha área é mais back-end, mas potencialmente mudaram o termo porque ele vira um DevOps, porque ele vira realmente um desenvolvedor, ele não vai simplesmente criar, precisa de um servidor aí, o cara fica lá a tarde inteira fazendo aquilo com o servidor. Não, se trazem as ferramentas de desenvolvimento, inclusive com linguagem de programação, inclusive Python é muito utilizado aí no meio também, em ferramentas como o Ansible da vida, onde você vai trazer as ferramentas de desenvolvimento para o mundo da administração de sistemas. E aí, o que você diz? Você vai colocar a sua infra no Git, muita gente que fala assim, ou seja, você vai colocar a sua infra em forma de código. E quando você faz isso, eles dão esse novo nome de operação, porque ele tem que manter a operação rodando, dá todo o suporte para você colocar justamente o seu código do back-end no servidorzinho, que vai estar sendo, então, cuidado pela galera que trabalha com operações para poder servir o teu front-end e as páginas chegarem a contento. Então, se a gente está aqui agora conseguindo fazer essa transmissão, que em geral é uma pancada que deve levar o YouTube, imagina nessa época de pandemia o quanto o YouTube não está sendo solicitado, justamente por conta da qualidade da equipe de operações como um todo, obviamente, se uma parte aí degringolar não funciona o sistema como um todo, mas a parte de operações é quem vai tomar essa pancada maior para manter o sistema rodando e fornecer a ele os recursos necessários. Tem aí uma analogia ainda com o restaurante, amor? De quem seriam operações no restaurante? É, eu estou pensando aqui, eu não... É, enquanto você estava falando eu pensei, será que de repente eu ia colocar o seguinte, mas aí fica chato, eu ia falar, o faxineiro, quando você tem lá no back end, lá no... Qual que é o nome? No outback, tem um cara que ele só serve os pratos. Isso, acho que esse cara seria o operacional. Ele só serve, tem outro que só pega o material para lavar, eu não duvido que lá dentro tem o que lave os copos. Tem a galera do mise en place, que aí você vai preparar a cebola já cortada, geralmente o cozinheiro não para para cortar a cebola. E não é que seja uma atividade secundária, veja só. Não, tão importante quanto. Isso, se ninguém lavar a louça no restaurante, você não vai conseguir comer lá. a moça do outback também que recebe, que vai ali fazendo, olha, deixa eu ver, vai lá coordenando, vai vendo, será que vai dar, será que não vai dar, olha uma mesa, olha outra, tal, tal, tal. Então, esse seria, na analogia, seria um DevOps, ou até a parte de logística, quanto que a gente tem que comprar de comida semanalmente, então a gente tem que fazer aqui a previsão dos nossos recursos, então, inclusive chama provisionar servidores, então, como é que a gente vai ter a nossa provisão de mantimentos que a gente tem que comprar para conseguir atender todos os clientes que venham aqui e atender com contendo. Então, seria essa analogia, se a gente continua na analogia do restaurante, seria toda essa parte de suporte que nem é o atendimento nenhum garçom, nem é a galera da cozinha servindo, é todo o entorno ali em volta. Exato, e o lance de ser um DevOps, um desenvolvedor, é porque, por exemplo, o Renz usou a seguinte frase, ele falou assim, não, aí o cara precisa subir um servidor subir um servidor há 15, 20 anos atrás, era você ir lá no CPD, colocar uma máquina, ligar essa máquina, plugar cabo de rede e tal, isso era subir um servidor, você entendeu? E aí o que aconteceu? Como a demanda, foi surgindo uma demanda de que subissem servidores mais rápido, ou então o custo, às vezes você fala assim, porra, por que eu vou ter um servidor na Black Friday? A Black Friday exige 50%, 80%, 90% de pico de um e-commerce, de um servidor de um e-commerce, por exemplo, então imagina que o e-commerce roda lá em, sei lá, 30% do servidor o tempo inteiro, e aí chega, o ano inteiro ele roda 30%, chega na Black Friday, ele bate 300%, e aí você fala, só que você fala, porra, aí o que eu faço? Eu vou manter a capacidade de 300% o ano inteiro? Meu custo de servidor vai lá na lua, aí o primeiro problema para isso, bom, então um mês antes a gente troca os servidores, aí aconteceu, aí o pessoal foi entendendo essa demanda de que criou-se então o Cloud, que é até um termo que está aqui na lista, e através do Cloud, vamos lá, o que é Cloud? Eu gosto daquela frase, tem uma frase que eu ouvi, Cloud é simplesmente o computador de outra pessoa, ali outros dias eu falei, é bom, o que é? É um parque de computadores disponíveis, só que eles são provisionados, ou seja, ou subir um servidor ou provisionar um servidor, justamente você consegue fazer isso da sua casa com o comando, então você tem aí o parque de servidores e se deu o nome de Cloud, aí eu acho que deve ter sido alguém marqueteiro, porque fica bonito, escreve lá, vou mandar agora meus arquivos para a nuvem, o que é isso? Você mandou para algum servidor que está numa rede de computadores imensa dos grandes provedores, aí você usou um Google Drive da vida, você está lá dentro da nuvem do Google, e aí tem os grandes provedores como o Google, a AWS, mas muitas vezes você quer ter também uma nuvem interna, inclusive se chama isso às vezes até de cloud híbrida, o pessoal da Red Hat sabe muito, que a gente tem um cloud público, que na realidade eu acho engraçado o nome de ser público quando na realidade é de propriedade de uma empresa privada, mas é um cloud público na medida em que qualquer pessoa consegue utilizar, então você tem Google, AWS, que é da Amazon, Digital Ocean, tem o Blue, alguma coisa da IBM, esses são os principais, os principais tem a Azure, a Azure, se for ler, enfim, Azure da Microsoft, então você tem os grandes provedores, mas às vezes existem empresas que não querem colocar os seus arquivos ou não podem colocar os seus arquivos lá e acabam tendo as chamadas clouds privadas, ou seja, um parque de máquinas privados que elas vão utilizar como sendo uma nuvem privada, e aí você tem inclusive a chamada cloud híbrida, que é o que? Você pode rodar a sua aplicação tanto na pública quanto na privada, a Red Hat é a grande provedora disso, eu sei porque na época da época que eu trabalhava lá, você consegue ter essa gestão numa cloud pública e privada, mas nada mais é do que um parque de máquinas disponível para você utilizar, só que você provisiona as suas máquinas através de código. De desenvolvimento. Isso, então aí que tem a ver com desenvolvimento, você vai ter um arquivo de configuração, você vai mandar um comando falando, me dá uma máquina com a especificação XYZ, já instala para mim um sistema operacional Linux e já instala o Git porque eu vou mandar o meu código para ir com o Git, então toda essa estrutura é feita justamente pelo DevOps, então o surgimento de cloud eu acho que tem muito a ver também com o surgimento da área de operações. É, e você levantou um ponto interessante que a origem do nome cloud, porque não faz sentido nenhum, tipo nuvem, remete a quê? Não remete a nada, tipo, enfim, é uma reflexão, se alguém souber aí no chat, por favor, manda para a gente porque não faz sentido, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar o termo, por exemplo, servidor, o servidor é a máquina que serve o cliente, serve as requisições, então ele processa e serve uma requisição de um cliente, que no caso é um browser, alguma coisa assim, então, faz sentido o nome servidor, o nome cliente, faz sentido, por quê? Porque o cliente geralmente é quem faz a requisição, o nome evento, você clicou num botão, o clique é um evento, você entendeu? agora, cloud, não tem. A única coisa que eu, sei lá, que eu penso assim agora, que me deu na mente, é de você pensar que você tratar a nuvem como um todo, mas no estado gasoso, se chegar outra nuvem ali, se juntar, vira tudo uma nuvem só, então, só na medida de você ir crescendo, mas assim, eu acho que isso aí foi algum termo que alguém falou, pô, parque de servidores, o marqueteiro deve ter chegado, parque de servidores vai ser um nome merda, tá muito grande, vamos colocar aqui, sei lá, acho que a gente já está viajando ali uma nuvem, vamos colocar a nuvem aqui, a gente faz um logo bacana, e porra, mandar, mandar os seus dados para as nuvens, porra, é quase mandar para o céu, né? Sim, pode ser alguma coisa assim, né? Mas viagem, eu não sei se é isso, só estou aqui alucinando aqui no meu balaço. E o Geisler falou uma coisa que é muito verdade, o cloud deve ser porque se você não tomar cuidado, seus arquivos vão para o espaço, é justamente isso, eles evaporam, né? Bom, back-end, front-end, operações, tal, não sei o que, né? E aí surge a figura messiânica, né? Que o pessoal vira e fala assim, não, eu quero um cara que ele manje de back-end, que ele manje de front-end, que ele manje de operações, que ele manje de banco de dados, que ele é o famoso desenvolvedor full stack, né? Então, aí a gente tem dois termos, né? O desenvolvedor full stack, o full stack, então primeiro vamos começar definindo o que é stack, e aí em seguida você vai para o full stack. E stack, a gente tem que tomar cuidado só, porque stack, existem duas, duas semânticas, dois significados para essa palavra em programação. quando você está no início estudando as estruturas de dados, stack é simplesmente uma pilha, é uma estrutura de dados do tipo foreseen, last out, entendeu? O primeiro que entra é o último que sai, e lembra de uma pilha de pratos mesmo, essa estrutura de dados, né? Ou seja, você vai empilhando, se você quer pegar o prato lá de baixo, você tem que ir tirando todos os de cima. Então esse é um termo, stack, que não tem nada a ver com o desenvolvedor full stack, tá? Então, termo lá da estrutura de dados, feito esse parêntese, tá? De parte de estrutura de dados, a stack, nesse sentido, inclusive de desenvolvedor full stack, o stack de tecnologia em geral, até se fala assim, qual é o stack que você usa na sua empresa? Por esse contexto, você vê que não é a da estrutura de dados, porque não faz sentido qual é a pilha que você usa em termos de estrutura de dados. O que é o stack? É justamente qual é a camada de tecnologia que você empilha, você pode lembrar disso, qual é a camada de tecnologia que você empilha para conseguir atender o cliente. Então você vai lá e coloca, olha, a gente utiliza a AWS, dentro desse parque de servidores do AWS a gente utiliza o sistema operacional Linux, dentro desse sistema operacional web você vai ter na frente dele um engine X, um servidor HTTP, depois de repente a gente vai fazer até um glossário sobre esses termos. Aí esse cara vai responder para um servidor de aplicação, pode ser o Green Unicorn ou o Micro ou o WISG, e aí esse cara vai estar rodando uma aplicação back-end Django, tá? Que vai responder HTML, CSS e JavaScript, mas de repente utilizando um framework front-end, pode ser um um VueJS ou um React da vida, um VueJS ou um React e aí utilizando ainda um CSS, sei lá, foi processado utilizando o SAS dentro desse nosso sistema de break-end, que tudo foi minimizado utilizando o Webpack e tem um servidor de integração contínua que roda os testes para tudo isso. Ou seja, quais são as tecnologias que você vai impilhando dentro da sua solução para entregar o resultado? Qual é a pilha de tecnologias que você junta e integra para entregar o resultado? Então, isso é um stack. E aí, se você olhar, dar um zoom out nesse stack para não ver tudo isso que eu falei, você tem a camadinha justamente back-end, front-end e operação aqui em volta para dar o suporte para isso. Então, você tem essas três grandes áreas que é o que normalmente o pessoal costuma se especializar e eu recomendo para os novatos. se especialize em uma dessas três. Não tenta abraçar as três ao mesmo tempo que vai dar ruim. A gente já fez um episódio inclusive sobre isso. E aí, o que seria o full stack? Seria o desenvolvedor que manja dessas três partes. Mas assim, eu nunca vi uma pessoa que seja proeficiente de verdade nessas três áreas, eu nunca vi. Ah, o cara manja bem de tudo. Não, por exemplo, eu comecei, eu sou um desenvolvedor back-end. Eu nem... E por que a galera quer tanto? Ah, porque o pessoal da empresa vai lá e coloca. Desenvolvedor full stack. Aí, ainda coloca outras coisas nesse stack. Tem que saber back, tem que saber front, tem que saber a operação e ainda tem que saber desenvolver para mobile, que também está na moda, né? Então, tem que saber tudo. Raramente eu vejo alguém que seja bom. Saber otimizar o banco de dados. Isso, saber otimizar o banco de dados, saber o framework de JavaScript da vez, ou seja, todo mês vai ter que estar aprendendo o novo, cada vez surge mais um, enquanto a gente está falando já deve ter surgido outro framework de JavaScript. Tem que saber tudo de operação, Ansible, fazer provisionamento nos diferentes clouds, inclusive, não só em um. Tem que manjar de Ansible, Terraform, Kubernetes, Docker, tem que manjar disso tudo. É muita coisa para saber. Então, óbvio que o mercado gostaria de um free stack. Por quê? Porque você ganha flexibilidade, né? Olha, se o bicho está pegando ali no front, a gente joga esse cara para jogar lá no front. Opa, mas agora está pegando lá em operações, então joga esse cara para operações. Opa, mas agora é no back, então coloca essa pessoa para o back. E assim, eu não conheço uma pessoa que realmente seja proficiente, pode ser que de repente, pode ser uma limitação da minha rede de contatos, mas assim, eu não conheço uma pessoa que realmente seja muito bom, muito bom em todas essas três áreas. Normalmente, eu vejo ali, a pessoa é muito boa em uma, especialista em uma, começa a mandar bem em uma dessas outras duas e manja um pouquinho da terceira. Normalmente, é por aí. E você vai melhorando com o tempo, obviamente, você dá um tapa ali, somente em empresas pequenas que você tem que jogar em várias posições, você costuma ir aprendendo as outras áreas, mas querer de largada, ser que nem eu recebo às vezes, como é que eu viro um desenvolvedor full stack? Cara, você nem, você não sabe nem andar ainda, você quer fazer triátilo, eu fiz a seguinte brincadeira, o novato querendo virar full stack, é aquele gordinho, chegou agora na academia e falou, aí eu quero fazer um Ironman. Aí você fala, como assim, tá aí gordinho, tá difícil aí, meu filho, não vai nem aguentar carregar uma porra de um peso e tá querendo fazer o Ironman? Quer nadar 10 quilômetros, quer correr uma maratona e depois fazer mais 150 quilômetros de bicicleta? Não vai rolar. Então, é melhor que você aprenda uma coisa primeiro. Boa, alguma coisa aí para colocar? Não, eu acho que é exatamente isso e o lance do full stack também acho que é entender o seguinte, eu acho que o full stack está muito relacionado ao Pareto, a lei de, não é lei de Pareto, tem um outro nome, esqueci, é o princípio de Pareto, que é o 80-20, então assim, para você conseguir resolver 80% dos problemas, você precisa de 20% de esforço, assumindo que o full stack seria esses 20% de esforço, a gente está falando aí, realmente, dá para você saber 20% de programação back-end, 20% de programação front-end, 20% de DevOps, que resolva os seus 80%, para você fazer um CRUD, o que é um CRUD? É simplesmente você armazenar a informação, você criar uma interface que facilite o armazenamento do banco de dados, facilite a consulta desses dados, o que significa CRUD mesmo? Create, read, update e delete. E delete, então, ou seja, é você conseguir uma forma fácil de gerenciar os dados dentro do banco de dados, 20%, você consegue ser um desenvolvedor full stack para escrever um CRUD, porque não é muito difícil, o Django entrega isso, o Django, ele vem e te, e te coloca uma forma que seja fácil você entregar isso. Então, beleza, mas, ah, um desenvolvedor sênior full stack, não sei nem se faz sentido isso, porque, cara, para mim, se é full stack e é sênior, para mim é quase paradoxo, se eu falo, se é um full stack e é sênior, eu nunca vi full stack e júnior. Exato, você entendeu? Então, eu acho que é justamente isso, essa é a analogia. E, beleza, a gente está falando aí de, do full stack e tal, né, e tem uma galera que entra, às vezes, às vezes coloca, às vezes não coloca e tal, né, eu não, eu vejo essa, essa posição cada vez mais rara nos dias de hoje, né, mas que é o, o DBA, né, que, que, que acaba remetendo para o banco, né, então vamos primeiro falar do banco, e aí vamos falar que, o que, na minha opinião, vem, não sei se contribuindo, né, mas, o que, trouxe o banco de dados para o, para o, para o cidadão médio, né, para o programador médio. Então, primeiro, vai, banco de dados, banco de dados é meio óbvio, né, onde você armazena seus dados, acho que não tem muito além disso, né, mas, dentro do banco de dados, a gente tem os, o banco de dados SQL, e o banco de dados no SQL, né, então explica para a gente, Renzo, o que que é um banco de dados SQL, e o que que é um banco de dados no SQL? É, o DBA, a figura apesar que, apesar que tem um brother meu aí, que tem empresa só disso, e em geral, ele é muito chamado para grandes aplicações. Por quê? Porque não é... Mas especializou, né, tipo assim, isso, dificilmente você tem a figura do DBA na empresa, no time de programação hoje em dia. Isso, na empresa, tá, tá, meio raro, mas acaba tendo, ele até faz consultoria nisso, porque quando o bicho pega, normalmente ele pega no servidor. E o que que, oh, no servidor, olha, no banco de dados. Então, o que que é o banco de dados, primeiro, né, então é uma aplicação cuja missão é basicamente armazenar os seus dados. Por isso que ele chama banco de dados. Então, lembra do banco? O banco tá lá pra guardar dinheiro, quando é o banco normal, mas por isso que ele é um banco de dados. A missão dele é guardar os seus dados, inclusive com segurança, com integridade, coisas que a gente espera, inclusive, de um banco real. Então, missão de um banco de dados, guardar dados. O banco chamado SQL, é um banco baseado numa lógica de tabelas, e que implementa muito as operações de conjuntos. Quando você sabe as operações de conjuntos matemáticos, se você pegar aqueles diagramas de Venn, de conjuntos que a gente viu, e fazer essa analogia com o banco de dados, bate muito quando você vai ver as operações da linguagem de banco de dados, que é o SQL. Vem de... Qual que é o primeiro? Storage Queer Language, é isso? Qual que é o S? Structured... Structured... Desculpa, em meu inglês. Queer Language. Queer Language. Então, seria a linguagem de consulta estruturada, né? Então, na verdade, ele no... O banco... Não é o banco que é SQL, né? Ele é um banco baseado em SQL. Acho que seria alguma coisa assim, né? Isso. Mas o principal do SQL, é justamente você ter o sistema de tabelas, tá? Então, você sempre tem uma estrutura de tabelas, você pode ter relacionamento entre elas, e você tem uma álgebra de conjuntos, que é implementado por essa linguagem aí, de linguagem estruturada. E por isso que ele chama também de banco, estruturado. Ele tá sempre numa estrutura, inclusive, de tabela. Sempre lembrou de SQL, lembro de tabela. Sempre. E quando você vai justamente pro NoSQL, não quer dizer que... Não é o SQL, quer dizer Not Only SQL. Então, essa é a tradução do NoSQL. Então, o NoSQL, ele já vai trazer as estruturas diferentes das tabelas. Então, por exemplo, e aí vai depender do banco, porque NoSQL já é uma família, é uma caralhada de coisa. de banco de dados. Então, você tem banco de dados orientado a documento, onde você vai ter uma estrutura hierárquica, que inclusive foram os primeiros tipos de banco de dados que existiam. Como, por exemplo, MongoDB, é um tipo orientado a documento. Você tem os bancos de dados orientado a coluna, que é aquele que você... Ele é otimizado para fazer operações de consolidação de dados. Você vai fazer uma soma de todos os elementos, de uma tabela, digamos assim, são esses bancos especializados em bancos de dados colunares, para você fazer as pesquisas em colunas, e são muito eficientes. Inclusive, o Posting, parece que agora está implementando um ending que permite você fazer essa busca em colunas também, de uma maneira otimizada. E isso é o bacana, na realidade, o SQL foi pegando várias características do NoSQL, e colocando para dentro. Assim como o inverso também. E aí você tem, sei lá, bancos de dados orientados a grafos, como o Nel4J. Então, você tem uma porrada de bancos. Em geral, esses bancos que são os NoSQL, eles vêm para resolver problemas de escalabilidade. Quando o SQL abre o bico, por algumas questões, normalmente você usa em conjunto com os NoSQL. Teve uma época, quando entrou na moda o NoSQL, todo mundo começou a utilizar... Ah, não, agora eu vou começar a minha aplicação com Mongo. Vou começar a minha aplicação com... com, sei lá, com Cassandra. E aí, quando a pessoa precisava de integridade de dados, aí os bancos deixavam a desejar. Porque esses bancos SQL já estão aí há muito tempo no mercado, e implementam várias características que, em geral, a gente quer num banco de dados. Em particular, a integridade costuma ser uma bem importante quando você está trabalhando com aplicação que, por exemplo, trabalha com dinheiro. Você não quer que tenha falta de integridade em dados mexendo com dinheiro. Então, esses seriam aí, essa seria a grande família de bancos de dados. Os SQL e os NoSQL. Mas not only. E para quem acha que NoSQL é um negócio novo e tal, não sei o quê, o meu primeiro emprego foi numa empresa que se chamava Bireme. E os caras tinham um banco de dados lá que era o CDS Isis. Ai, papai. Depois foi mais conhecido como C Isis, né? Depois até a gente lançou o J Isis, né? Que o C era da linguagem C. O J depois foi uma reimplementação em Java, né? Cara, a primeira versão, estou vendo aqui na Wikipedia, a primeira versão foi 1985. E quando você olha o Isis, ele é exatamente o que o Mongo entrega, por exemplo. É uma estrutura, é uma... São estruturas... É muito parecido com uma estrutura JSON, né? Então, você tem o... Você consegue descer níveis, você consegue criar mais níveis e tal. E, cara, isso aí estava acontecendo em 1985. Por quê? Porque o problema do... Que o Isis nasceu para resolver era um problema... Não era um problema padrão de você fazer conjuntos com tabelas e tal. O Isis, ele precisava armazenar informações bibliográficas. Então, você tinha autores que... Você tinha... Então, você tinha, por exemplo, uma tese que foi desenvolvida por três autores. Outra tese foi desenvolvida por sete autores. Outra tese foi desenvolvida por um autor. Então, esse é um exemplo besta de que você... Para você representar isso... Você consegue representar isso num banco de dados estruturado, num SQL. Mas não é otimizado. É um negócio muito complexo. É você usar um martelo para colocar um parafuso na parede. Entendeu? Só que aconteceu. Os problemas foram tão... Acho que até tem um pouco a ver com esse lance de engenharia de software e tal, né? Tipo, desenvolveram ferramentas ali que você conseguia encaixar tudo dentro do banco de dados relacional. E... Só que não resolvia esse problema, né? Então, aí, passados esses 20 anos e tal, começou... Acho que isso foi... Começou lá em 2007, 2008, mais ou menos, surgiu os NoSQL, né? E aí, 2010, 2011, pra frente, estourou, né? E aí, hoje, tem um monte de gente com uma aplicação legada aí que... Eu conheço uns três, pelo menos, que tá pastando aí pra resolver o nosso... Não tenho transação no meu banco, como é que eu faço? Exato. Chora. E por isso que a gente... Por isso que eu gosto de usar muito o Postgres, por exemplo, né? Porque o Postgres, ele consegue unir os dois para cenários simples e básicos, o Postgres é perfeito, porque o Postgres, ele é um banco estruturado que te entrega um JSON field e você consegue fazer consulta dentro desse JSON field e tal. Então, com o JSON field do Postgres, você consegue ter o melhor dos dois cenários, né? Obviamente que você, quando você tem problemas mais complexos, aí acaba não dando pra resolver somente com o Postgres. Mas, cara, o Postgres integrou os 80% aí das soluções, né? Com certeza. E fatalmente você vai precisar de integridade. Então, você vai precisar de um ciclo. Então, em geral, você vai usar em conjunto. Não um, só um banco. Normalmente, hoje em dia, quando fica complexo, você vai usar dois. Exato. O Geyser comentou aqui que acho que não tem nada mais fora de SQL do que os velhos arquivos textos usados na era de ouro do Basic e do Cobol. Tinha que indexar os arquivos umas três vezes por dia. É isso. Entendeu? Não existe bala de prata, né? Mas, por exemplo, Basic e Cobol era um negócio que era usado fortemente na década de 80, 90. Por quê? Porque eram apenas grandes empresas que lidavam com isso. Quando o software começou a ser utilizado nas médias, nas pequenas, começou-se a ter essa demanda de uma demanda muito maior de desenvolvimento de software, não fazia mais sentido você colocar um mainframe numa empresa de 10 funcionários, de 50 funcionários. Entendeu? E aí começou a vir outras soluções. mas, enfim, a gente falou ali que o DBA acabou... A figura do DBA dentro da empresa é qualquer vez mais rara, né? Na minha opinião, eu acho que o ORM contribuiu muito para isso, né? Por quê? Porque... Vou deixar para... O que é o ORM? Isso. Vou deixar para você, então. O que é o ORM? Vamos ver se você concorda com a minha teoria. O ORM é o... Object Relational Mapping do inglês, tá? Então, vem de mapeador, objeto, relacional. Então, você tem, digamos, um grande paradigma que ficou muito famoso que é o de orientação a objetos, que muita gente estuda quando está programando. E você tem o mundo relacional, que justamente vem dos bancos CIPO, de tabelas que se relacionam, por isso que chama relacional. Então, você tem esses dois mundos e você tinha que, basicamente, pegar esses dados do mundo relacional das tabelas e criar os objetos para poder manipular dentro da sua linguagem de programação, como, por exemplo, Python, Java, etc. Então, o que a turma de início fazia? Fazia a minha query e construiu os meus objetos na UNE. Em algum momento, alguém viu que esse era um problema recorrente. O que alguém fez? Alguém criou uma ferramenta que ficaram famosos como os ORNs. que basicamente é uma abstração que consegue fazer o mapeamento dos seus objetos para as suas linhas dentro do banco de dados, dentro das suas tabelas. Com uma certa impedância, o mundo orientado a objetos em casamento não é exatamente um para um, você tem alguns problemas, mas, assim, de novo, como a gente gosta de falar, o RM veio resolver o 80-20 para quem tinha o viés de desenvolvedor e não de DBA, resolveu o 80-20, trazendo, inclusive, a gestão da configuração do formato dos seus dados com as chamadas migrações de dados que, por exemplo, o de Angle pega. Então, o RM vem resolver esse problema de mapeamento entre o objeto e o mundo relacional do banco de dados. É isso aí. Então, acho que... Não, mas já conseguiu... Teoria, teoria? Ah, é verdade, a teoria, desculpa. Teoria! Não, mas a teoria é justamente isso, é o que você falou. Quando a gente estava no contexto de engenharia de software, que a gente tinha cada parte do sistema sendo tratado por pessoas em separado, onde a soma das partes constituía o todo, você tinha essa figura do DBA, porque aí o cara ia virar e falava assim, não, beleza, o ML, como que eu represento esse ML no banco de dados, tal, né? Esse mapeamento. Mer, né? Que nesse caso se chama Mer, que é, inclusive, muito parecido com o ML, né? Que é o modelo entidade relacionamento. Estou relembrando aí da faculdade. Exatamente. O famoso Mer. E aí o desenvolvedor, como o desenvolvedor era treinado pra, pra, não era nem o desenvolvedor, na verdade, né? O desenvolvedor era treinado só pra ler o ML e executar. O, como, nem sei, o papel da pessoa que escreveu o ML, mas enfim, o cara que era, ele era treinado só pra fazer o mapeamento de objetos, né? E aí o DBA era só treinado pra ler esse ML e fazer essa tradução, né? Essa representação no banco de dados, né? E aí, como eu tava explicando no episódio anterior pro Wagner, né? Essa, não existe mais hoje esse cenário em que a soma das partes constitui o todo não faz mais sentido no desenvolvimento de software. O desenvolvimento de software hoje em dia, ele é produto das interações de um time. Ele não é mais produto do trabalho separado de cada um, né? Então você não consegue mais simplesmente desenvolver uma tela aqui e mandar pro cara testar e essa tela vai funcionar sem uma outra tela ou desenvolver só a tela e ignorar o back-end. Enfim, você tem que trabalhar tudo junto, né? acho que é por isso que essa figura do DBA e acho que é por isso que o ORM acabou o ORM acabou como que eu posso dizer ajudando a extinguir essa figura do DBA dentro de uma empresa justamente por quê? Porque antigamente o papel do DBA era fazer essa ponte entre o banco e o sistema. Hoje em dia... O pior é que eu peguei uma empresa ainda que tinha. Sabe qual era o outro papel dele, Moan? A gente mandava os SQLs de migração a gente tinha que mandar na mão porque não tinha primeiro de migração. Então você mandava os SQLs de migração e o de desfazer a migração e a função desse DBA era primeiro validar esses SQLs que a gente fazia porque como deve você sabe como ia ficar lindo aqueles SQLs validar e também ver se ia dar merda ou não na migração e desfazer no banco. Então ele fazia realmente o papel de administrar de rodar e manter catalogado esses SQLs que a gente fazia apesar de estar no controle de versão e deixava catalogado e ele que aplicava realmente as migrações lá na munheca e desfazia quando desse neto. Então trabalho completamente manual que hoje em dia você tem o Django Migrations que resolve isso pra gente quando a gente tava trabalhando no Django por exemplo. E aí na verdade o papel do DBA mudou então ao invés dele fazer esse interfaceamento entre time de desenvolvimento e banco de dados o que ele faz agora é trabalhar em otimização então tipo ele vai lá e olha porra eu vou mexer nessa pecinha aqui e essa pecinha vai melhorar então coloca um índice nessa tabela aqui então é um lance muito mais analítico né e consultivo né tanto é que nas discussões que eu tinha com os meus amigos DBA era sempre isso quais eram os problemas do RM e a criação de chaves então ficava na discussão e obviamente o viés do DBA era não gostar do RM e o meu viés na verdade meu viés como dev pro era meu amigo a aplicação está rodando o produto está entregue está rodando na velocidade entregue para o Citar se uma chave não é uma chave com a sintaxe uma chave composta e etc e eu falo meu irmão está rodando está gerando valor está comprando dinheiro do Deus é isso que interessa bom então terminamos a nossa segunda parte aqui do nosso glossário dev pro do nosso dicionário dev pro muito obrigado quem nos acompanhou aí no chat se você tiver mais dúvidas sobre mais termos são uma infinidade de termos a gente abordou aqui os que vieram na nossa cabeça que a gente foi foi entendendo que fazia sentido se tiver mais alguma dúvida por favor manda para o Renzo lá nas caixinhas de perguntas do Instagram dele que ele está respondendo por lá e aí se a gente sentir necessidade a gente faz uma terceira parte desse glossário dev pro tá bom é por essa segunda parte acho que não tem nenhuma recomendação é de livro a gente abordou várias várias partes né do todo né então é isso muito obrigado pessoal pela presença de todos muito obrigado para você que está nos ouvindo aí pela nossa gravação e até a semana que vem valeu pessoal tchau pessoal até mais até a próxima